Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão e quem diria rapaziada? O Atlético venceu fora de casa, a gente não viu vitória de casa nem em jogo importante paranaense, nem em libertadores, nem em brasileiro até agora, nem em Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil o único confronto é a gente que ganhou fora de casa, mas foi com a tocante não, então a gente tinha uma ansiedade muito grande de ver o Atlético começar a repetir os êxitos que vem tendo na Baixada fora também. Sabe, já existia até uma preocupação, cara, como é que a gente vai chegar mais longe nas competições se a gente só joga dentro de casa? Não foi uma grande partida, não foi aquela partida encantadora da mesma maneira que foi contra o Caracas, mas o bom de você ter um elenco com muito talento é que em algum momento as individualidades elas resolvem. E as individualidades resolveram, um belo cruzamento do Abner, um gol absurdo do Vitor Roque, onde ele sustenta muito bem aquela bola ali. E a gente vai falar desse Atlético e Cuiabá numa semana que promete, pelo menos em relação ao CAP, ser mais tranquila, já que não tem jogo durante a semana, só no final de semana contra o Santos. Já fica o apelo para quem puder lotar a arena, porque vai ser um jogo importante, campeonato brasileiro. Mas a gente vai conseguir produzir com muita calma, muita coisa, observar esse novo Atlético que vai se formando na mão do Filipão. Não só o novo Atlético, mas uma família escolar, versão 355. Mas impressionante como ele consegue unir o grupo e mobilizar o time para alcançar os seus objetivos. Mas quero mandar um salve para todos os patrocinadores, KTO, aposta lá com o código 3 pontos, a Evolução Pisos e a United Gym, que é uma academia que fica em qual bairro? Exatamente, Água Verde aí em Curitiba. E vamos falar do jogo, já deixa um comentário aqui qual é o seu top 5, vou falar lá no final o top 5 desse Atlético Cuiabá. Mas eu quero começar falando sobre um assunto que eu não gosto de falar, mas tem alguns momentos que acaba sendo necessário, que é a arbitragem, né? A arbitragem, ela condiciona muito o jogo ao não expulsar de maneira bizarra o Rivas, eu acho, o volante lá do Cuiabá, o jogador do Cuiabá. Então, assim, o Atlético historicamente é prejudicado, mas de um tempo para cá a parada está ficando um pouquinho mais descarada. Então, mandar um salve aí para a comissão de arbitragem do futebol brasileiro rever isso aí, porque está ficando muito feio. Mas mais prejudicado, eu acho que o Atlético fez um primeiro tempo melhor do que o Cuiabá. Não acho que tenha sido um bom primeiro tempo, mas foi um primeiro tempo melhor. Vou explicar por quê. O Atlético, ele vem tendo muita dificuldade na saída de bola nos começos dos jogos. Foi assim contra o Havaí, foi assim também no jogo contra o Caracas, adversários mais fracos. E quando você olhava para campo e você não via o Gomorra e o Christian, principalmente o Christian, essa dificuldade ficava ainda mais potencializada. Você tinha Matheus e Eric numa parte do jogo e você tinha o Terange em outra parte do jogo. Você não tinha uma conexão entre os seus três personagens de meio campo. E o que isso gerava na primeira etapa? Isso gerava um buraco muito grande das costas do Terange até os volantes, que era um momento ali onde o Cuiabá conseguia explorar e achar um espaço. Em alguns momentos até chegou a dominar o meio campo. E também isso dificultava a capacidade de transição da equipe. Porque os volantes pegavam a bola e o Terange sempre estava muito longe. Então, o Atlético jogava com um bloco de seis jogadores e um bloco de quatro jogadores. Você tinha Terange e o trio de ataque, você tinha dois volantes e a defesa. Então, achei um Atlético bem desconexo na primeira etapa. Mas, assim, mesmo assim conseguiu criar algumas oportunidades. O Pablo deu trabalho ao Walter ali algumas vezes. O próprio Pablo ali finaliza uma bola perigosa vindo de fora da área. Você teve lances ali que o Cuidio tenta finalizar e leva algum perigo. O Cuidio não fez um bom primeiro tempo. Acho que, ofensivamente, no primeiro tempo só vale destacar a partida do Pablo, que fez um jogaço, assim, se movimentando, recompondo, recuperando bola, sabe? Trabalhando bem de fora da área. Mas acho que isso ficou até mais visível no primeiro tempo, porque todo mundo que estava em volta dele não estava bem, sabe? Então, é que nem você ir para a festa só com um amigo feio. Você vai se sobressair. Era mais ou menos o que estava acontecendo. Você tinha uma defesa ali, em alguns momentos, cedendo muito espaço, principalmente pelos lados. O Cuiabá criou chance nas costas do Abner. O Cuiabá criou chance nas costas do Kelvin. O Eric estava sentindo dificuldade de encontrar uma posição ali para marcar. Então, foi o primeiro tempo, podemos dizer assim, até com algumas chances criadas, mas um pouco confuso em relação ao time. Volta para o segundo tempo, o Atlético até melhora, mantendo mais ou menos ali a mesma formação. Mas acho que o ponto de melhora mesmo foi quando você tira o Terence, que vem sendo o protagonista dessa equipe em vários momentos, e acaba colocando o Leo Cittadini. Por quê? Uma mudança óbvia no meio campo. Você estava jogando assim, com o Terence à frente, um espaço gigante, Eric e Matheus. Aí, a partir do momento que você aproxima o meio campo, você bota o Eric para ser esse primeiro homem, bota Matheus e bota Citta mais à frente para explorar o corredor, porque o Atlético tinha amplitude e gerava corredor, mas não tinha o Christian para explorar o corredor pela esquerda, por exemplo. Sabe? Você acabava tendo o seu meio campo um pouco improdutivo e muito distante. Então, o meio campo ficou mais próximo, o Atlético começou a se defender melhor, recuperar e acelerar o jogo, gerou alguns bons contra-ataques. Tem um contra-ataque belíssimo que o Pablo finaliza e o Walter vai buscar. Inclusive, como é bizarro o quanto o Walter cresce contra o Atlético, sabe? E da mesma maneira que o Citta faz diferença, mas o Vitor Roque faz diferença, porque, como eu falei, ele entra no lugar de um Coelho que não vinha bem. O Coelho vem até fazendo boas partidas, mas nesse jogo especificamente não fez um bom jogo. E o Vitor Roque deu um pouquinho mais de agressividade. A gente sempre fala que o Coelho é mais posicional e tal. O Coelho não estava conseguindo levar vantagem ali em cima do Daniel Guedes, que também é um jogador veloz, mas o Vitor Roque entra um pouquinho mais agressivo. Já no seu primeiro lance, tenta uma finalização. O goleiro lá pega, que eu esqueci que é o goleiro, o Walter, que é o goleiro, né? Óbvio que eu mesmo fui esquecer. Deu mais uma cabeçada, mas aí tem outra mudança também que é interessante, sabe? Que é o Pedro Rocha, que virou um jogador do lado direito com o Filipão. Ele volta para o lado esquerdo, que é o lugar que ele se sente melhor. O Vitor Roque vai para a direita. E, no final das contas, o Vitor Roque ocupa um espaço central, porque o Pablo fica flutuando. E, com isso, o Pedro Rocha começou a se conectar mais com o Abner. O Cittadini caindo por ali também. Então, você tinha o seu lado esquerdo de volta, sabe? O lado esquerdo que vem sendo esse caminho do Atlético para o gol nos últimos jogos. Então, as conexões ficaram mais fáceis. O Cittadini começava a explorar esse corredor interno. O Abner começava a aparecer de maneira mais eficiente na frente. O Abner, que vinha fazendo uma boa partida atrás, mas na frente começou a aparecer de maneira mais constante e eficiente. E você viu o Atlético chegar com mais perigo até sair o lance do gol, que é basicamente isso. O Pedro Rocha pega a bola, o Abner passa na profundidade, solta a bola para o Vitor Roque. O Vitor Roque sustenta contra três marcadores. Impressionante como um garoto de 17 anos consegue sustentar contra três zagueiros dentro da área e fuzila. Aí o Walter não tem chance de atrapalhar a nossa vida, sabe? Aí o Atlético gasta tempo, consegue se manter. O Pablo segura muita bola, foi muito bem no jogo mesmo, sabe? E o Atlético tem algumas situações importantes, né? Consegue ganhar fora de casa, consegue ganhar mostrando a força do seu elenco, sabe? O Filipão vem transformando esse elenco numa família muito legal mesmo de se ver isso. O crescimento de alguns jogadores que vinham sendo contestados, como é o caso do Pablo. O Vitor Roque mostrando que pode ser um jogador mais utilizado. O Cittadini voltando de lesão também, ele jogando bem. O Abner aparecendo, cinco participações em gol nos últimos três jogos, sabe? Então em alguns momentos alguns jogadores naturalmente vão estar mal. Hoje foi o caso do Terence, hoje foi o caso do Coelho. O Pedro Roque variou ali ao jogo, momentos bons, momentos ruins. Mas quando você tem um elenco bom, um compensa o jogo ruim do outro, sabe? Então, o Atlético ganhando o Cuiabá, encosta na parte de cima da tabela. E a torcida já pensa nesse jogo contra o Santos pra, quem sabe, assumir um G4, né? Tá na hora do Atlético voltar a ocupar essas posições. Então, assim, como eu falei, o jogo não foi encantador. Mas é importante você ganhar quando o jogo não é encantador, né? Quando o jogo é encantador, naturalmente você vai ganhar. Mas quando você tá jogando mais ou menos ali, é importante você também trazer os três pontos pra casa. Fazer o meu Top 5, vamos lá. Vou pensar aqui, juro que eu tô tentando evitar vir com o Top 5 pronto pra ser uma parada mais espontânea. Mais cinco, vou botar o Nico, acho que foi melhor que o Pedro Henrique. O lado esquerdo ali, o Nico conseguiu algumas boas antecipações, cobrindo bem profundidade. Vem fazendo uma sequência de jogos bem legal com a camisa do Atlético. Então, dá essa moral pro Nico. Número 4, eu vou botar o Cita, achei que entrou muito bem. Tá ali no lance do gol, finaliza perigosamente, faz o time transicionar melhor. Então, 4, Cita. Número 3, Abner. Número 3, Abner pela assistência, pelo jogo firme defensivamente, pela constância. Vem jogando muito bem. Número 2, o participativo Pablo Felipe. Jogou muito, Pablinho. Jogou muito, 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 Pablinho mesmo. Em todas as fases do jogo, em todos os lugares do campo. Finalizando de longe, dentro da área, pressionando, recuperando bola. Criando jogada. Então, vou destacar o Pablo nesse sentido. Número 1 pelo gol. Vitor Roque, mais uma vitória de Luiz Felipe Escolar. E acho que em 5 jogos, 4 vitórias. Ainda teve aquele jogo contra o Ceará, que era o Wesley. Mas eu considero, na conta da comissão do Filipão. E o Atlético começa a se recuperar. Começa a ter uma temporada com o cara. Um time com o cara. Um time com método de jogo. E as individualidades, naturalmente, apareceriam a partir do momento que o coletivo fica mais forte. Né, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Boa semana. Vai ter muito conteúdo legal aqui essa semana. Vambora, que é nóis.